Olha só a honra que eu vou ter, entrevistar um dos maiores jornalistas do Brasil, que é Augusto Nunes. Augusto Nunes dirigiu Veja, Época, Forbes, Estado de São Paulo, Zero Hora, escreveu o livro do Samuel Weiner, várias coisas, e está na Revista Oeste e no Oeste Sem Filtro. Augusto Nunes. Perfeito. A honra é minha, né, Leda? Ah, quem dera. E está lançando um curso sobre a República. Tudo isso a gente vai falar aqui.